Música Música Agora Paulo Música Música Se eu vou descer de pátio, nega, tudo de Deus e quer quem Portozinho vai me enxergar do mal Tava o relaxinho do vento, nega, portando de que chove Algo sem estirar na vitória, ele vai se enxergar do vento A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL